Vai com a do Beta? Pô, Nick, eu vou com a nova, né? É a Blessed. É a abençoada. O nome dela. A-B-E-M-S-U-A. 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 Eu sou ruim de saletrar. É porque eu sou tão bom de inglês que meu português se perdeu. Fazer o quê? Entendeu? No português eu destróio. Ih, Lady Sanko Adolia. Esqueçam tudo. Tem Arthur. Ih, caraca, o meu Jungle é um Arthur. O meu Midi, o Medroso, tá de Milady. É a dupla Mimi, Medroso e Milady. E o Ebrinx, é brincadeira, hein? Tá de Alain. Live até que horas? Até a hora que o Honor of Kings deixar. Se o Honor of Kings falar assim... Live até às 11 da noite. Eu vou. Se o Honor of Kings falar assim... Live até 6 da manhã. Bora. Amanhã é sábado. Tchã, 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 tchã. Ó o Ombri, ó o Ombri. Ah, moleque. Pai, dança muito que vocês nunca me viram dançando. O dia que vocês me verem dançando, vocês vão falar... Para de jogar o Honor of Kings. Vai dançar, tu é brabo. Ó, isso aqui é brabo, tá? Eu bato no tanque deles, eles batem no meu. Um kill. Ui! Passou o foguete. Poxa, só até às 8, tchakami? Aí é brincadeira, mano. Toma. Então vamos lá, ó. Para quem nunca jogou de Leite Sun, ela é moleza. A Leite Sun... A primeira skill dela é um rolamento. Que ela muda de arma. A Leite Sun é um canhãozinho pequenininho, ó. Ó, Flick, Flick. Quando ela dá um rolamento, ela vai colocar o canhão no ombro. E ela vai dar um Flack. Então é Flick. Flack, Flum. Tá? Flick, Flack, Flum. Opa, desculpa, mané. Opa, chegou uma Ângela. Olha a Ângela, que linda. Essa skin amarela é linda. Sai, eu saio. A Dória é doidona. Ela tá muito loucona. Ela vai tomar um míssil. É difícil e vai pra basilona. Ó, minha Milady. Fazendo besteira, Milady. Flashei, flashei, flashei. Flashei mesmo. Sou covarde, sou medroso. Se Deus quiser, se Deus quiser, a vitória vem. Olha esse som. Vamos ver qual é a fala secreta? Concordo, concordo com ela. Não, eu não sei. E aí, Kazak. De mago eu jogo muito. Eu também. Ih, esse aqui foi de comes e bebes. Esse aqui foi de comes e bebes. Foi de comes e... Me ajuda. Me ajuda, time. Esse aqui foi de comes e bebes. Esse aqui foi de comes e bebes. Paladar já tá jogando muito. E eu não vou mudar de assunto. Ó, ó, ó. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Uh! O dano do pai vai entrar. Esqueçam tudo, pai. Ladagem tá on. Tô animado hoje, galera. Tô muito feliz. Tia Kami tá assistindo a minha live. O Honor of Kings tá assistindo a minha live. A Tencent tá assistindo a minha live. E vai ver o que que é live. Vai ver assim, caraca, os BR são bravos. Eles merecem o Aowin. Eles merecem a Xanguan. Eles merecem a Vuzetian, que eu queria muito. Eles merecem quem? Suliê. Eles merecem o Fei. Eles merecem o Yao. Eles merecem o... O Liu Bei. Eles merecem esses heróis todos. 40 heróis que ainda não veio pro nosso servidor. Não é possível, dona Tenente Gomes. A gente merece, Tenente Gomes. Manda esses 40 heróis aí pra gente jogar. Ih, ele vai querer ultar. Ih, ultou. Batata. Batata, assada. Batata do McDonald's. Ele é um batata. Ah, do McDonald's vale mais. Do McDonald's. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. Obrigado, obrigado, Kami. Vocês conhecem a Kamikaze? Não mesmo. Eu só tô praticando. Opa. O inimigo foi abatido. Descanse em paz. Melhor começar a dançar. Ih, 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 ih. Uh, 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 uh. O Pailadage é assim, meu filho. Uh, ih, 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 ih. Pailadage joga de Lady Santa. Achei meu main. Com a skin mais linda do Brasil. É importante cantar no ritmo Mas lembre-se de que a vida é um improviso Pipa, pa, pa, para Pipa Cês tão felizes hoje? Não, fala pra mim, cês tão felizes? Eu tô feliz, mano Tenho Jesus no coração Tô jogando Honor of Kings com meus irmãos Ah, sexta-feira Que coisa melhor que isso? Cê acha que cê não apanha não, doidão? Cê acha que cê não apanha não, doidão? Cê acha que cê não apanha não, doidão? Só finge? Ah não, para com isso Contribuiu para quem eu sou hoje Lalalala É importante cantar no ritmo Mas lembre-se de que a vida é um improviso Em perigo não Tá bom, tá bom Mata esse fera Mata esse fera Mata esse fera Mata esse fera Vai, vai Boa O ardo Esquece tudo Deixa eu ler o chat agora Ó, o cara falou que que é o mestre Luban O meu nunca mostra fala secreta O Nick006 Você tem que configurar Lá no chatzinho Pra aquela Aquele textual Usem desabilitar Aquele usem desabilitar É a fala secreta Ó Toda metida ela, né Ai, eu tô cansada Levaram minha torre? Levaram? Mas eu tô aqui, né Eu tô de leite sã Esqueçam tudo Esqueçam tudo A plenos pulmões Fui puxar o ar aqui E me engasguei Desculpa Tá, vambora Tem jeito, filho O combo da Da leite sã É muito forte Sai! Desgraça de Angela Respirei O aliado foi abastido Skin Legend como Blasted? Ué Aqui ela é Blasted Eu vou ter que levar Esse dragão aqui Depois eu vou pro mid Galera, calma Hum Olha o Libai ali Hum Aí me deixaram sozinho Dei mole Dei mole Dei mole Aí eu tô igual a leite sã Do jogo anterior Hum Mano Aí essa Angela agora Ficando forte Me compliquem Começamos bem o jogo Pô O time dos caras Um 4 Um 2 Só a Angela Só a Angela Que tá jogando lá Me matei mesmo Noob, agora eu dei mole Entrei no lugar E aí Neto Tudo bem? Vamos fidar Vamos fidar a Angela Que o legal é fidar uma Angela Ela tá de skin bonita Merece ser fidada Cadê a Milady Levando torre? A Milady não sabe levar torre não? Ô Milady Tu perdeu a lane pra uma Angela Pô Milady Eu esperava mais de você Esperava muito mais de você Quando cantar Cante a plenos pulmões Sai pra lá De demônio Caraca O time dos caras Joga juntinho Humilde 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 Deixou o Red Bora Bora Junto 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 A letra Conta o passado Mas o ritmo Dita o futuro Bora dar uma ruxada Bora dar uma ruxada Segura aí Segura aí Alain Segura no mid Hum Olha o top Caindo Mané Bora Bora Milady Bora Milady Valeu Doidão Doidão Ai Sai daí Sai daí Juntem-se Entendido Recuado Entendido E o público Vai à loucura Ah Ah Um aliado foi abatido Uh Quase que eu morri Meu Deus Meu Deus Quase que eu morri Galera 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 Calma Calma Ai Fechei roubo de vida Agora vai entrar Calma Calma que essa partida aqui Tá tensa Abre a moita Abre a moita Dolly Abre a moita Em nome de Jesus Exibida Não mesmo Eu só tô praticando Fazendo o que passa melhor Sai 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 vivo Sai vivo Tá todo mundo me perseguindo Vou ter que ir na base Vou ter que ir na base Boa Matamos dois Matamos dois GG mid GG mid GG mid GG mid Não GG bot Ô burro Exibida Não mesmo Eu só tô praticando Vambora 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 Entendi Olha o Arthur Empurrando É isso aí Arthur Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cuidado com o bot Você acha que eu não bato em você não Doidão A gente mata A gente mata Tá Habilidade em recarga Habilidade em recarga Entendido Sua equipe destruiu uma torre Só cura Só cura Olha Olha Eita Olha a minha ult Aí eu morri Calma 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 que vai dar tudo errado Calma Calma que vai dar tudo errado Calma Tá difícil hein Tá difícil essa partida aqui Fechei o crítico Fechei o crítico A minha A minha esperança É isso aqui A minha esperança é aquilo ali Segura aí Segura aí Ah o Libai foi lá Libai Libai Tragam a skin do Libai Honor Eu posso ser o que eu quiser Menos O que os outros esperam Cadê meu time Eu vou morrer Eu não quero morrer Angela e Arthur juntos O casalzinho Ai que bonitinho Angela e Arthur Sai fora Pode matar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Boa Ah mano A Angela O Arthur tem que ir na Angela Briga de casal O Arthur tem que ir lá na Angela E dá-lhe uma Isso Aí você tem que fazer na Angela É no Libai Também presta Oi Nisu Tudo bem Tem uma chance de virar Mas vai dar Não Calma Vamos abrir mais uma salinha Pai Ladage A DC Que isso Tia Kami Caraca A Tia Kami Falou isso A meia hora Atrás Ladage Vazou Vazou Desculpa Que batalha épica Eu tô 3-4-11 Eu não sei se eu sou a DC Ou se eu sou o Sup Ou se eu sou o Sup Deixa eu pegar esse Esse Redzinho aqui Porque se eu tiver o Red E o Blue Eu ganho asas Porque como diz a música Red Blue te dá Falta o que pra eu fechar Alvorada Essa build aí tá boa galera Vocês que são main Vocês que são main Lady Sun É a tropa dos main Sai daí Dória Sangue de Jesus tem poder Dória A vida A vida Vem Em ondas Com a Não adianta Fugir Vou bater Esse Lord Agora Ah não é Lord não Pegamos Pegamos Arthur é bom nos Mides Bate nele Bate nele Sem medo não Pode bater Tanque também morre Tanque também morre Eu só dou assistência Sim Ai Angela Vambora 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 É Dragão Tempestade É Dragão Tempestade Ou GG O que vocês preferem Que é a adrenalina pura Bate no Nexus Mateus Bate Bate no Cristal Mateus Uhuuu Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A luta acabou Agora é só vitória Ah moleque Esqueça tudo Pai Ladagem tava de leite Se eu não for o MVP disso aqui Eu troco o meu nick Pra carecaje Tá maluco Se eu não for o MVP disso aqui Vocês tão maluco Ó Ó É o que? É Roubo Honor of Kings O Arthur não mereceu É